Música Campeão Música Música Para dentro do garrafão Passa o bala volta de novo para a equipe do Paulistano Olha o erro, bobeira, controlou, foi para mais dois pontos Usando a tabela, dois pontos a mais Jefferson Para a equipe do Vila Velha Aí o Vila Velha está tendo dificuldade de achar o espaço aqui pelo lado direito Conseguiu fazer o passe ali para a infiltração do Matheus Lá do outro lado vem o arremesso Ele prende o lance, trabalha No garrafão, tentou o arremesso Corregou com a bola ali o Araújo Passe veio picado Tenta de novo o Matheus Jogou na zona morta O arremesso é para três, bate no ar ou não cai? Na hora do chute a arbitragem já tinha pitada apontando a falta Pedro do Paulistano Você vê aí o Pedro conversando com a arbitragem Ele está explicando aí o motivo da falta Vai cobrar dois arremessos, portanto, aí o Jefferson Amanhã tem campeonato italiano para você, Cotia Aqui na tela do Sport TV, Atalanta e Roma 11 da manhã, ao vivo para você, aqui na tela do Canal Campeão Às 19h15 Portanto, 19h15 o horário de Brasília Santo André enfrenta a equipe de Americana E a Americana está invicta no campeonato, né, Beira? É, a equipe ia ser batida, né? Vamos ver se a equipe de Santo André que foi a equipe que conquistou Santo André enfrentando a Americana, Americana Jogando invicta no campeonato A infiltração, mais dois pontinhos para a equipe do Vila Velha Olha só, ele fazendo o passe atrás, tentou colocar ali com... Na infiltração, o Eric não deu certo no contra-ataque Vem de novo a equipe do Vila Velha na bandeja Mais dois pontos De frente a bola vai rodando de um lado para o outro Jefferson segura um pouco, resolveu infiltrar Fez o giro e encontrou na zona morta o arremesso No turno, o Flamengo deu com muita facilidade no Rio de Janeiro Jogou por 103 a 41 Está em terceiro lugar, enfrenta o Lanterna da competição Mas uma equipe que com certeza vai fazer tudo para derrotar o Flamengo Olha aí, 5 a 0 Aqui girou o Camerix, também o Caio Torres abriu espaço para a entrada do Hélio Colocou velocidade o Vila Velha, mais dois pontos Dez Vila Velha, oito Flamengo Doze segundos para o término deste segundo quarto Posse de bola para o Vila Velha Aí o Jefferson Trabalhou bem, com velocidade o Jefferson Foi, foi bem, foi bem Falta do Reis, o americano Reis é a primeira falta dele no jogo O Flamengo chega agora, sua quarta falta coletiva Nesse segundo quarto partido Vai entrar o Átila, camiseta número 50 na equipe do Flamengo É o momento da falta do Reis Que fez assistência para o Darlan mais atrás Colocou lá dentro, mais dois pontos para o Flamengo O Caio faz muito bem essa bola, viu Júlio? Ele tem uma noção muito boa dessa bola por trás De dar efeito na bola Belo trabalho do Caio Jefferson, para o Manuel Usou o gancho Bonito gancho do Manuel trabalhando dentro do garrafão Matheus Darlan Jefferson Assistência na Pro Darlan Fez o giro por baixo Usou a tabela Pro Duda da linha de 3 A bola deu ar e não caiu Camerix na disputa do rebote Marcão deixando com Jefferson Saiu Vila Velha Chegando perto de conquistar mais uma vitória o Flamengo Manuel É muito importante Realmente é muito importante Porque ele foi Trabalho preciso Passou por quase todo o ataque da equipe do Grêmio Para poder fazer a finalidade Teve chance de finalizar Não finalizou Tocou aberto Acabou fazendo depois Todos os jogadores de Mojim participaram Perfeito E agora perfeito Também a mão do Jefferson Faz mais 3 pontos Do Jacareí Vai trabalhando com o Cássio Abriu mais lá Com Jefferson Jefferson tenta fazer a penetração E levou um toco Faltoso Foi puxado ali Segundo o Áviso E a falta Para o Jacareí A falta foi do Eric Agora a Mojim está abusando nas faltas É Já com 5 faltas Contra apenas 1 coletiva Do Jacareí O Jefferson bateu Guardou Mais um ponto Vai para o segundo lance Bola viva Jefferson A bola subiu Não deu o Xabu Caiu na cestinha É O corpo em cima do defensor Do Jacareí Ele foi De 4 4 rodas para o chão Dizia meu pai Recebi na paz do sexto A competência do atleta É Que faz a diferença É essa É Jacareí E o placar foi Este Aí você está lá É Concorrendo A Um brinde Oferecido para Anelo Joia A bola já está Aí Abusou Né Aí abusou Abusou O Jefferson foi Guardou E o Jefferson não perdoa Mata hein Não perdoa Ele é É a grande figura do time do Jacareí Sem dúvida